O tecladista e fundador da banda RPM Luiz Esquiavon, morreu nesta quinta-feira aos 64 anos. Ele tratava uma doença autoimune há 4 anos. A informação foi confirmada pela família do músico. Segundo o comunicado, Luiz Esquiavon teve complicações durante uma cirurgia e não resistiu. A banda RPM, que significa revoluções por minuto, foi formada em 1983 em São Paulo. Esquiavon desempenhou um papel fundamental no sucesso da banda, contribuindo para o seu som único caracterizado por uma fusão de rock e pop e elementos eletrônicos. Suas habilidades no teclado e uso inovador de sintetizadores ajudaram a definir o estilo musical do RPM. Entre tantos sucessos que marcaram os anos 1980, estão as músicas, Bolhar 43, Loura Gelada, Rotações por Minuto, Rádio Pirata e muitas outras. Esquiavon permaneceu com o RPM até 1987, quando a banda fez uma pausa. Durante esse tempo, ele se dedicou a projetos solo e colaborou com outros artistas. Em 2002, o RPM se reuniu e Esquiavon voltou à banda, que teve um bem-sucedido retorno no Brasil. Além de seu trabalho com o RPM, Esquiavon também se envolveu na produção e composição de músicas. Ao longo das décadas, o grupo viveu quatro pausas. A formação atual contava com Esquiavon, Fernando Deluc, Dioi Paloni e Kiko Zara. Paulo Ricardo deixou a banda em 2017, para seguir carreira solo. A última música lançada pela banda foi o Sem Parar. Além do RPM, Esquiavon foi diretor da banda do Domindão do Faustão entre 2004 e 2010. Deixe sua homenagem nos comentários. Deixe sua homenagem nos comentários.